Em desfoque, cruzamento urbano com carros e pedestres. Sobre a imagem e sequência de logos. Lei de incentivo à cultura. Secretaria Especial da Cultura. Ministério do Turismo. Brasil. Governo de todos. 3M. Prosa Press. Letreiro. Apresentam. Homem opera um mixer de som. Eu acho que parte muito da essência de cada um. Tudo que você faz tem que ser verdadeiro. E tudo que a gente faz é muito verdadeiro para nós. Parede amarela com grafites coloridos. Letreiro. Inspira. Otávio e Gustavo Pandofo. Os gêmeos. Artistas plásticos. E a gente sabe que isso reverbera. A gente tem essa responsabilidade. O artista tem isso. Quando você expõe, quando você está exposto. Sentados em um sofá. Está explícito, né? Seja lá numa parede ou numa galeria. Eu acho que a gente tem essa responsabilidade de reverberar uma coisa que possa transformar para o bem. Para a positividade. Longe do ódio. Longe da agressividade. Longe da negatividade. Eu acho que nosso trabalho faz parte dessa onda que não parou ainda. Ela ainda está reverberando. Letreiro reverberando. Sobre desenho de um barco. Grafites. Pierrot e um macaco em um barco. Menino seguro uma lata de spray. Máscaras de lã penduradas numa parede. Só que a gente sentiu muita necessidade também de usar a rua como suporte. No final dos anos 80, assim. Então a gente sempre enxergou a rua também como um ateliê. A gente tinha muito essa história, essa coisa de brincar na rua. No década de 80, né? Então a nossa infância foi muito na rua. E você com os amigos inventar brincadeiras. Era jogando taco, campeonato de taco com os amigos. Depois do outro lado da rua os caras dançando break. A gente ia lá. Largava o taco e ficava sentado do lado da roda deles para tentar entender o que estava acontecendo ali. Sem saber o que era, né? Rapaz faz giro no chão. Fotos dos gêmeos adolescentes. Então quando a gente descobre esse universo do hip hop. Com todos esses elementos. A dança, a música, o DJ, o grafite. A gente se identificou logo de cara, assim. Porque a gente sentia essa liberdade de Pô, isso aqui a gente vai conseguir botar para fora mais do que a gente está tentando botar. Desenhando num papel junto. A gente vai poder experimentar outras formas também de expressão, assim. Revistas de break. Dois grafites dos gêmeos em prédios. Para você realmente encontrar o que é seu, leva tempo. Não é uma coisa da noite para o dia. É estudos, estudos, estudos. A gente passou por mais de 30 estilos diferentes de trabalho para chegar onde a gente chegou. Então, assim, é muito estudo. Então a gente tinha que improvisar com o que a gente tinha. Usar tinta nacional de spray, que era muito ruim. Mas a gente aprendeu a pintar com isso. Era uma tinta aguada. E a gente conseguia fazer tudo o que a gente fazia com essas tintas. Porque a gente sempre desenhou com caneta, sem lápis, sem grafite. Mas só caneta direto no papel. E um traço muito fininho, assim. Então a gente tem essa coisa no desenho no papel. De fazer muito detalhe e o traço ser muito fininho, muito delicado. A gente queria trazer isso para o universo do grafite. E aí virou um desafio, né? Como é que você vai transformar uma lata de spray nessa ferramenta de a gente desenhar que nem a gente desenha no papel? Aí foram anos de estudo, assim, de técnicas e muita tendinite. É a essência, né? Acho que é importante a gente entender qual que é a nossa essência. E entender a importância de quem somos nós, assim. Quem é você? Qual que é a tua missão? Letreiro. Qual é a tua missão? Esculturas dos gêmeos. Paminondas, fermata e pássaro. Acho que Tríteres é o nosso universo, assim, resumindo. É o universo que a gente acredita que a gente veio e vai embora depois para lá. A gente vive dentro desse universo 100%. Pintura é só um instrumento que a gente encontrou de retratar essas imagens desse lugar que a gente, de onde a gente veio. E a gente tem isso muito claro na cabeça, assim, como se fosse um filme. Obras dos gêmeos. Os personagens para a gente, eles não estão parados. Eles estão em movimento, falam, conversam com a gente. A gente vive isso. Se sente cheiro, cor, clima. Então, esse universo existe, assim. Por que a gente pinta isso? Porque a gente quis dividir com as pessoas. É que nem como se você tivesse uma visão e ela fosse tão bela, tão maravilhosa, tão em paz, que você fala, meu, eu não posso guardar isso só para mim. Eu tenho que passar isso para frente. Eu tenho que dividir isso. Eles aplicam tinta spray vermelha e amarela sobre a tela, ocupando quase todo o quadro. Fundo preto. Logos lado a lado. Lei de incentivo à cultura. Patrocínio 3M. Produção Prosapress. Realização Secretaria Especial da Cultura. Ministério do Turismo. Brasil. Governo Federal. Governo Federal.